Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar a cinza de Homem Serpente Uma cinza do Homem Serpente Da sua versão com o chicote, sei lá o que ele usa Que sai espamando muito, muita lava no chão Que fica um campo bem caótico e minado Podendo causar até mesmo dano em você Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nandia da Wing E bora lá pra conferir essa gameplay aqui E onde que pegamos também o nosso Homem Serpente versão do chicote Deixa eu eliminar esses carinhas aqui Aqui a gente vai ter um duelo de Homem Serpente Isso aí, olha só Só que se a gente passar por cima, a gente vai tomar dano, quer ver? Ah, não tá tomando dano não Ah, na hora do meu teste, então acho que era o outro cara que tava causando dano O cara, ele é bem estiloso por causa desse tanto de lava que ele sai botando aqui também, né? No campo Infelizmente já falei seu porquê aqui É mais avançado, tá certo? E onde que você é contrário dano em portão Dano em portão eu faço os testes das outras É tudo level 1, então de boas Aqui é um lugar bem chato de chegar, né? Vai ser localizado aqui praticamente Então, se você já fez a quest da Raya, né? Que é a mulher loirinha e tal Da mansão vulcânica Você encontra ela aqui, tá certo? Você pula aqui E se você faz a quest do comedor de estúmer Você já passou em frente Se você não fez nenhuma dessas duas quest Eu vou deixar aí nos cards pra vocês darem uma conferida Nessas quest que eu vou mostrar todo o caminho Desde o início da mansão vulcânica Se não, vou mostrar somente a localização Pra não prolongar demais o vídeo, tá certo? Então vai ficar dois vídeos com os mesmos caminhos aí do canal Chegando aqui É a do comedor de estúmer A gente vai passar direto E a da Raya A gente pula aqui, né? Que a Raya, ela fica ali embaixo Você vai seguir aqui em frente Aí temos aqui a versão dele normal, né? É esse daqui que a gente droppa Vamos eliminar ele aqui Vamos lá Eu já derrotei aqui a minha versão Inclusive, esse item dele Se eu não me engano A gente droppa na quest do pet, né? Só que eu flopei a minha quest do pet aqui do canal Então eu perdi esse equipamento Então já fica mais uma dica aí Já tem um vídeo da quest do pet E como eu flopei ela aqui no canal Você vai pegar aqui, ó Deixa eu beber meu suquinho Fazer aqui, ó Vai invocar aqui, ó Vai invocar aqui, ó Vai estar aqui, ó Aqui você pegará Nesse corpinho aqui Beleza? Então é isso Deixa eu só derrotar a outra versão dele aqui Que é atrevido Aqui é o local Pra você pegar aí Essa cinza E se você quiser ver o caminho Caso você não saiba Como chegar aqui É a quest do Havaya E do Comedor de Estrumes Aí nos cards Ou se eu tiver esquecido Playlist na descrição Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Valeu e fui! Valeu e fui!